Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. No vídeo de hoje é o vídeo dos acabados do primeiro mês de vida do Gael. Bom, eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo, né? Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, então também queria deixar registrado. Até para mim ter uma noção, né? A quantidade de fralda, de coisas de higiene que ele vai estar gastando. E assim a gente tem um controle, né? Dos meses. Se está diminuindo, se está aumentando. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte aqui embaixo, comenta o que você achar do vídeo, compartilha com as amigas, gravidinhas, tentantes, distantes. E é isso. Vem comigo. Bom, eu vou começar primeiro com os itens de banho. Eu utilizei esse sabonete líquido da Hanks. É muito bom. Tem um estilo maravilhoso. Ele é livre de lágrimas. Não arde o olhinho do bebê, né? Porque eu assisti muitos vídeos, o pessoal das mamães utilizando o sabonete se reclamando que ardia o olhinho do bebê. Principalmente o granado, que é indicado para recém-nascido, né? Mas ele arde o olhinho. Até eu comprei ele, mostrei em um dos vídeos de higiene, estoque de higiene. Se você não assistiu, assiste lá. Vou deixar aqui embaixo o link. E eu ia começar utilizando ele, né? Por indicação dos vídeos que eu assisti. Todo pessoal sempre indica a marca granado para criança recém-nascido. Mas vi muitas resenhas falando que ele é arde o olhinho. Então eu decidi começar por esse, da cabeça aos pés. Ó, utilizei ele quase todo. Tem só um pouquinho aqui. Hoje faz uma semana. Um mês e uma semana que o Gael nasceu. Então utilizei mais uma semana, né? Um mês e uma semana. Mas ele praticamente acabou já. Bom, de sabonete líquido eu também usei esse da mamãe bebê. Eu usei lá no hospital, intercalando com esse da Hans. Tá vendo? Mas eu utilizei bem pouquinho. Utilizei no hospital, alguns dias. E utilizei aqui em casa uns dois, três dias. Então foi bem pouquinho que eu usei da mamãe bebê. Também é da cabeça aos pés, desde o primeiro dia. E não arde o olho também. Tem um cheirinho super bom, né? Todo mundo já conhece a mamãe bebê. Bom, agora é de álcool 70. Primeiro eu comprei esse pequenininho. Eu pensei que ia dar, né? Só esse vidrinho. Meu primeiro filho eu utilizei só esse. Deu super certo. Sempre dá em um vidrinho só. Mas o do Gael demorou um pouquinho mais pra cair. Então eu utilizei esse inteiro. Depois eu comprei esse daqui. Aí eu enchi aqui, né? Então acabou sobrando praticamente ele inteiro. Porque quando eu comprei esse daqui, acho que uns dois, três dias depois, um vidrinho do Gael nasceu. Então ele ficou praticamente cheio. Bom, agora é de pomada. Eu estou utilizando essa Baby Med. Que muita gente já conhece, né? Muitas mamães já conhecem. Ela também pode pegar no poço. Se você passa por SUS, você pode pedir a receita pro médico. Estou usando essa amostra grátis da Granado. E essa da Bepantol. Essa amostra grátis. Na verdade, todas elas... Só essa aqui que não tinha usado. Essa daqui eu já estava usando no meu primeiro filho. E essa também. Então não dá pra saber mais ou menos a quantidade que eu changei. Mas não utilizei muito porque... Eu já falei em meus vídeos aqui. Eu não passo muita pomada no meu filho. Não passo em toda troca, sabe? Eu vejo que está ficando... Eu passo um pouquinho. Mas não sou de passar em todas as trocas. Bom, em relação às pomadas. São muito boas, né? Essa daqui é um pouco difícil de tirar do... Do corpinho do bebê. Eu acho. Eu esqueci. Eu acho que essa é a Granado. Que é bem mais fácil de tirar. Essa da Granado. É bem mais fácil de tirar do que eu tenho do bebê. Essa daqui também fica um pouquinho... Difícil de tirar. Mas também é boa. Então, assim... Eu gostei das três. Não tenho uma específica. Mas as três são muito boas. Eu não utilizei muito. Então eu não posso fazer uma resenha falando... Exatamente qual é a melhor. Qual funciona mais, né? Que previne isso e aquilo. Porque eu não passo em toda troca, como eu já falei. Mas gostei das três. Essa daqui é maravilhosa. Eu sempre uso. Eu sempre usei desde o meu primeiro filho. Então... E é muito conhecida. Que vocês já tenham ouvido falar. É muito boa. E eu ouvi falar também que ela é muito barata. Eu sempre pego pelo posto. Então eu não sei o preço ou a faixa de calha que ela é. Mas eu ouvi falar que ela é muito barata também. Bom. Agora a gente vai falar sobre os lenços e as fraldas. Que é o que a gente mais gosta, né? Eu comecei utilizando esse lenço merecido. Da mamãe bebê. É maravilhoso. Ele contém 50 unidades. Eu utilizei logo lá no hospital nos primeiros dias. Ele é muito bom. Porque nos primeiros dias o bebê tem aquele cocôzinho mais durinho, né? Mais pasta, assim. Então ele sai super fácil. Nossa, ele parece uma toalha de verdade, sabe? A pistura dele é maravilhosa. Muito bom. O cheirinho também, a fragrância dele é maravilhosa. Então eu utilizei esse pacote. E logo depois eu abri esse daqui da Hans. Master Clan. Eu tenho quatro pacotes desses. E ele é o que está mais próximo da validade, né? É muito bom vocês prestarem atenção nisso. Quem faz estoque de fraldas, de lenço. Muito bom prestar atenção na validade, né? É sempre que eu gosto de utilizar logo os primeiros que estão na validade. Não olhar por marca nem o que a gente mais gosta. Em si, é os que estão mais próximos de vencimento. Ele eu não cheguei a utilizar todo. Ele tem 48 toalhinhas. Eu acho que sobrou umas 5, 10 toalhinhas. Ficou um pouquinho isso aqui. E também utilizei um pacote de algodão. Só que o pacote eu joguei fora. Se eu não consigo encontrar na internet, eu deixo aqui pra vocês. Uma foto pra vocês saberem mais ou menos. Bom, do lenço não gostei que foi isso. Eu não achei que eu gastei muito. Nossa, eu vi muitos vídeos de mães que gastaram bem mais. Então eu fiquei mais aliviada, né? Eu não gastei muito. É sempre que quando ele faz o cocô, a gente já procura dar banho. Ele sempre faz o cocô mais da tardezinha. Então a gente já aproveita pra ajudar o banho. Bom, agora vamos falar sobre as fraldas. A primeira fralda que eu utilizei no Gael foi essa da Pantaz Comfort Sec Rn+. Não usei nenhuma Rn, Rn mesmo. Porque eu pensei que ele ia nascer maior, porque ele tava na alteração, né? E o peso também. Mas acabou ele nascendo bem menor do que eu esperei. Mas super deu certo. A gente dobrou a fralda. Fica uma dica pra vocês. E deu super certo. Deu pra usar certinho. Então eu utilizei esse pacote da Rn marca Pampers com 36. Utilizei essa durante o dia da Evolution. Não é uma marca muito conhecida, mas ela é super boa. Assim só eu utilizei durante o dia, mas sofreu as minhas necessidades, né? Não vazou. Ela contém 52. Já é tamanho P, mas é uma forma pequena. E essa é da Burp Sec, que também é uma forma pequena. É P também. E vem com 50 unidades. É muito boa, né, meninas? Essa Burp Sec. Gostei bastante. Ah, também eu utilizei mais um pacote. Por fim, eu utilizei mais esse pacote da Pampers com 4x Sec. Porém, esse já é tamanho P, com 50 unidades. Mas aqui ainda tem, ó, um pouquinho. Eu contei, tem 17 fraldas aqui. Então eu vou deixar aqui embaixo o total de fraldas que eu utilizei no mês pra vocês. Bom, meninas, eu coloquei essa fralda de madrugada. Agora eu vou mostrar pra vocês como está. Vocês podem ver que ela tá bem cheia de xixi, né? Ele fez bastante xixi essa madrugada. Não tá com cocô, mas tá bem cheia de xixi. E o mais importante é que não vazou nada, tá vendo? Vocês podem ver que tá bem cheia. Olha, meninas, coloquei essa fralda de madrugada. Tá super cheia, tá vendo? Não tá com cocô, ó. Mas tá super cheia de xixi. E mais importante, ela não vazou. Bom, é isso, meninas. Vocês podem ver que eu não utilizei muita coisa, né? Não utilizei noção, shampoo, condicionador. Porque o sabonete já é da cabeça aos pés. Ah, eu também utilizei cotonete, mas nem foi um negocinho todo, né? Foi bem pouquinho. Não utilizei noção, né? Nem shampoo, nem essas coisas. Perfum eu utilizei, acho que umas três vezes só pra consulta de pediatra mesmo. Confesso pra vocês que eu achei que não gastei tanto assim. Eu vi vários vídeos, né? De acabados. Eu fiz uma base, mais ou menos, de quantos dias gastar por mês, né? E o meu não chegou nem perto dos que eu vi. A quantidade de fralda de leite. Bom, meninas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Até, tchau. 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 Tchau.